Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aqui com notícias quentinhas sobre Djan Yaman e Demet Özdemir. Em falar em Djan Yaman, vocês viram a última postagem do Djan, maravilhosa. Relembrando aí um momento que sobe a temperatura. E também trago pra vocês novidades sobre a atriz turca Demet Özdemir. Não vai perder, então fica comigo nesse vídeo do início até o final que eu conto tudinho pra você. Mas antes eu peço pra você, e não custa nada, não esquecer de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. E vamos começar com essas belas imagens do ator turco Djan Yaman nessa água cristalina. E hoje o gato turco resolveu compartilhar com seus seguidores momentos marcantes. Ele postou primeiramente essa foto, aonde escreveu assim. Hoje é dia de recordação, então prepare-se para subir a temperatura. Olha só esse vídeo que Djan compartilhou conosco. E aí, quem curtiu? Conta aí nos comentários que eu quero saber. E agora vamos falar sobre a diva turca Demet Özdemir. Olha só essas belas fotos que a atriz publicou em seu Instagram. Djan especificamente em seu feed. Demet Özdemir escreveu apenas um olá e colocou junto um gif com um beijo. Mas ela também postou em seus stories. Aqui aquela fotinho clássica do espelho. Depois ela postou um vídeo, só que eu dei um print aqui mostrando como estava o trânsito. Tirou uma foto também mostrando uma bela roda gigante. E essas duas fotos na janela simplesmente lindíssimas. E aí, o que acharam? Então é isso pessoal, obrigada pela presença de todos aqui no canal. Espero que tenham gostado. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!